Ai, cadê a prima Raíssa e a Mia que não chega? Elas estão atrasadas, a gente vai acabar perdendo o voo. Prima Raíssa, cadê você e a Mia? Prima, eu tô aqui no aeroporto já, tô indo ao seu encontro. Me atrasei um pouco porque eu peguei um trânsito terrível com o meu pai, mas já tô aqui. Oi Bruna, cheguei, desculpa o atraso. Oi Mia, até que fim, né? Vocês estão atrasadas, já tava até com medo aqui da gente perder o voo. Oi, cheguei meninas. Oi Raíssa. Bom, até que fim vocês chegaram, agora é só esperar o voo pra gente passar lá de embarque. Bom, e sem reclamação, o importante é que eu cheguei a tempo. Que sonho menina, nós três viajarmos juntas pra Disney pela primeira vez. Vai ser uma das melhores férias das nossas vidas. Com certeza, a prima Bruna vai ser a melhor viagem das nossas vidas. Atenção passageiros com destino a Orlando. Nossa, o voo, vamos, não esqueçam as malas e ó, passaporte e mãos pra ficar mais rápido na hora de embarcar. Meu passaporte já tá aqui em mãos. Vamos, Disney. Aí, vamos nós. Ô meu, cadê a Lindalva e a Natasha? Elas já tão atrasadas. A gente marcou a descontra aqui na rodoviária, meu. Mas cadê elas? O ônibus tá pra sair. Ô Natasha, cadê você e a Lindalva, meu? Vamos perder o ônibus. Ô, já tô atrasada. Já a Ciara deve estar no desespero só. Ô, ela ali até que fim. E aí, aí, aí eu cheguei, a Ciara. Ô, Natasha, caramba, vocês tão atrasadas. Falta 10 minutos pro ônibus sair. Cadê a Lindalva? Ela ali vindo. Bom, então vamos, vai ser incrível a nossa viagem de férias. Quer dizer, nossa primeira viagem de férias. Bom, espero que sua tia seja bem legal mesmo, como você diz, né? E que a cidade também, né? Que a gente consiga se divertir o tanto que você diz, né? Que essa cidade da sua tia é bem legal. Claro que é, Natasha. Minha tia Rita, ela é muito legal. Pra você ter noção, ela até instalou uma piscina na casa dela só pra receber a gente. Sério? Então sua tia deve ser bem legal mesmo. Bom, e pensar que é a nossa primeira viagem de férias. Nós três juntas pela primeira vez. Que legal, nossa primeira viagem de férias juntas. Confesso que meus pais não queriam deixar, mas eu pedi tanto. Por favor, pai, só uma vez na vida. Tomara que dê tudo certo pra eles se deixarem mais vezes. Olá, cidadezinha. Ela é pequena, mas tem muita coisa legal pra se fazer lá na cidade. Vocês vão gostar. Que bom, gente, viado. Então bora aproveitar nossas primeiras férias nas três juntas. Porque a diversão é a gente que faz. Tá, então tá. Espero, Lindalva. Bom, meninas, então já vamos pro ônibus ficar sentadinha só esperando a hora da partida. Bora entrar no ônibus. Uau, menina. Olha a entrada desse hotel. Que coisa mais linda. Se aqui fora já tá assim, imagine lá dentro. Bora entrar. Olá, meus seguidores. Acabamos de chegar aqui no hotel em Orlando. Vou fazer um tour pra vocês por aqui pro fora. Depois eu faço pelo quarto. Então vem comigo. Que quarto mais incrível. Vocês viram a vista desse quarto da gente pra janela? É bom que a gente vai ficar tudo juntos. Essa cama aqui é minha, hein? Bom, eu não queria aquela cama de lá. Então a Mia fica com essa cama aqui. Bom, galera, aqui é o nosso quarto no hotel que a gente tá hospedada aqui em Orlando. E olha essa sala. Que coisa mais linda. Vou levar vocês pro quarto. Vem comigo. Bom, meninas, sem percar de tempos. Vamos correr pro parque, né? Porque o parque dia de hoje é assim. Então não quero perder tempo. Bora deixar as malas aí e correr pra aproveitar. Depois a gente descansa. Isso mesmo. Sem percar de tempos. Prima, bora curtir. Demorou. Bora aproveitar cada segunda aqui em Orlando. Ufa, até que enfim. Seis horas dentro daquele ônibus. Não tava aguentando mais. Mas, Jaciara, por que o ônibus deixou a gente aqui? Eu não tô vendo casa. Não tô vendo nada. Será que a gente desceu no lugar certo mesmo? Natasha, a gente desceu no lugar certo sim. Bom, é que a gente vai ter que andar mais um pouquinho de a pé pra lá. Porque o ônibus não chega até lá, né? A gente tem que andar aqui reto. Um pouquinho, assim, né? Pra poder chegar até a casa da minha tia. Vamos ter que andar um pouco ainda, Jaciara? Mas tá esquentando e eu vim com essa blusa. Nem dá pra tirar da mochila outra blusa agora. Não tem onde trocar. Ah, Jaciara. Ah, você sabe que eu não gosto de ficar andando. Ah, que saco. Ah, eu começo a fazer reclamação. Bom, Jaciara, eu também não gosto de ficar caminhando muito não. Principalmente em lugares que eu não conheço. Mas vamos fazer o quê, né? Ah, lindal, vou até você reclamando de andar. Bora andar, fazer exercício. É só a gente ir aqui reto, se eu não me engano. É só ir reto que a gente chega lá. Tá, vamos. O tempo que vocês estão reclamando aqui, a gente já tava andando. Vamos, gente. E ali embaixo. Bora, bora, bora. Só mais um pouquinho e a gente chega lá. Oxi. Cadê o espírito de aventura? Pronto, menina. Chegamos. É aqui. Tia Rita. Ô, de casa. Chegamos. É aqui mesmo, Jaciara. O ala aqui é bem deserto, mas ainda bem que chegamos. Oi, Jacinta. Ela acabou de chegar aqui com as amigas delas. Chegou bem sim. Vou desligar aqui pra poder atender elas. Viu? Um beijo. Sim, tá bom. Vou te informando. Tchau. Ô, Jaciara. Seja bem-vinda. Tava falando com sua mãe agora e ela ligando pra saber se você chegou bem aqui com as meninas. Bom, tia Rita. Essas aqui são minhas amigas. Oi, tia da Jaciara. Tia Natasha, amiga dela. Olá, senhora. Meu nome é Lindal. Eu também sou amiga da Jaciara. Oi, oi, oi. Bom, fique à vontade. Eu espero que vocês gostem de ficar uns dias aqui na minha casa, aproveitando a cidade, aproveitando a férias de vocês. Claro, tia. A gente vai amar passar uns dias aqui na cidade com a senhora. Bom, fique à vontade, Jaciara. Leva elas lá pra conhecer o quarto. Fique à vontade, Jaciara. Já conhece a casa. Ô, tia Rita, minha mãe falou que a senhora instala uma piscina aqui na casa da senhora só pra receber a gente, é verdade? Ah, sim. Instalei uma piscina pra vocês, pra vocês poderem curtir melhor essas férias desse ano. Tá fazendo muito calor aqui na cidade, né? E Jacinta falou que vocês vinham, aproveitem e instalei uma piscina pra vocês lá atrás. Bom, meninas, agora eu vou dar um pulinho ali no mercadinho da cidade, que acabou meu papel higiênico. Então eu vou lá comprar rapidinho, ó. Mas fique à vontade aí com Jaciara, tá? A casa é de vocês. Eu vou lá. Viu, meninas? Era verdade. Tá bom, então, tia. Pode ir lá comprar seu papel higiênico, que a gente vai entrar. Eu vou apresentar a casa pra elas e depois vou lá ver a piscina com elas. Tá bom, entra. Fique à vontade aí, viu? Bom, meninas, vem comigo. Licença. Bom, eu vou ficar na cama, porque eu não gosto de dormir em beliche. Bom, eu vou dormir na beliche de baixo, viu? Ah, Natasha, desde eu dormi na beliche de baixo, eu tenho medo de ficar na beliche de cima e cair à noite. Ah, tá bom, eu fico na beliche de cima. Valeu, obrigada. Bom, Jaciara, mas vamos lá pra fora pra gente conhecer a piscina, né, desse calor. A gente já pode se atirar dentro, bora? Demorou, bora lá fora ver a piscina. Pô, vamos lá fora continuar a piscina, já tirar umas fotinhos. Bora, bora, bora. Uau, quantas plantinhas. Bom, meninas, a piscina é ali. Natasha, olha a piscina. Não tô acreditando nisso. Uma piscina de plástico, pensando que é uma piscina de verdade. A piscina de plástico igual a sua, Jaciara. Eu pensando que era uma piscina... Enfim, deixa pra lá. É, lindão, uma piscina de plástico igual a minha. Bom, meninas, eu não sabia que a piscina era assim, né? Eu imaginei que era uma piscina de verdade, mas... Pô, eu pensando que era uma piscina daquelas tipo um rig, mas não, uma piscina de plástico igual a sua. Vou continuar com calor mesmo. Bom, mas não tem importância, gente. Se é de plástico, se não é, a gente pode se divertir do mesmo jeito nela. A diversão é a gente que faz, oxe. É isso, a lindão tem razão. A gente vai se divertir do mesmo jeito. É, mas mudando de assunto, que tal a gente ir pra cidade e dar uma voltinha lá no parquinho que tá tendo lá? Vamos fazer o quê, né? Bom, meninas, minha tia falou que esse parquinho é lindo. É um dos parquinhos mais bonitos da cidade. Bom, vamos esquecer esse negócio de piscina e vamos pra cidade então, Jaciara. Bom, Natasha, sem mau humor, bora, bora pra cidade então. Nossa, que emoção, prima pruna. Eu sei que eu já vim 100 vezes em Orlando, mas toda vez que eu venho aqui, eu me emociono. É muito, muito bonito estar aqui na Disney. Pessoal, chegamos aqui na Disney. Olha que coisa linda aqui atrás de mim, ó. Todos os personagens reunidos. Bom, Jaciara, eu me sugiro a gente fazer nossas fotinhos logo antes que eu borre mais a minha maquiagem. Vai, Mia, pode tirar. Bruna, tenta pegar o meu melhor ângulo. Que sonho, vou tirar a foto com a Minnie e com o Mickey, hein? Vai, tira bem bonita essa foto, hein? Nossa, cansei de tanto me divertir dentro dos parques. Gente, tô com fominha, hein, vocês? Bom, prima, confesso que eu também tô com fome. Bom, então bora fazer um lanchinho dentro dos restaurantes temáticos aqui dentro do parque. Tem vários restaurantes bem legais, bora. Então, bora fazer nosso lanchinho. Vocês já escolheram se vocês vão querer comer? Eu acho que vão querer um combo desse, com batata frita, milkshake, hambúrguer. Bem completinho, meu. Bom, prima, eu também vou querer um combo igual o seu. Batata frita, refri. Ai, vou querer um lanche desse natural também, parece muito bom. Hum, meninas, me ajuda a comer aqui. Tem muito lanche, eu não consigo comer tudo isso, não. Hum, uau, 3 mil dólares deu a nossa conta. Bom, eu já vim preparada, Raíssa, porque eu sei que aqui na Disney tudo é caro mesmo. Meninas, não podemos esquecer de passar nessas lojas de lembrancinhas pra comprar nossas lembrancinhas pra levar de volta pro Brasil, né? Vamos entrar nessa aqui. Bem lembrada, prima Bruna. Vim em Orlando levar lembrancinhas pro Brasil, não é vim em Orlando, né? Bora entrar nessas lojas de fazer a festa. Hum. Uau, olha essa tiarinha. Bruna, eu vou levar uma tiarinha descendo a sua. Minha cara, essa tiarinha. Uau, Jacinara, muito legal esse parquinho. Tem vários brinquedos. Lembrei da minha infância agora. Tem roda gigante e tudo mais. Carrinho bate-bate. Muito legal. Quero andar na roda gigante. Sai fora, os brinquedos tudo velho. 10 reais pra poder andar num brinquedo desse. Esse maior roubo sai fora. Natasha, mas se você comprar 10 reais, você ainda ganha dois ingressos com seus 10 reais. Eu acho que vale muito a pena investir 10 reais pra andar nos brinquedos. Eu vou andar, não quero nem saber. Ah, Natasha, para de reclamar. 10 reais não tá caro, não. Cada cidade tem seu preço. Ixi, menina. Ai, eu vou ir, eu vou ir. Quero ir no carrinho bate-bate na roda gigante. Jacinara, vamos comigo. Pra mim não ir sozinha. Um carrinho bate-bate, que da hora. Pô, lindalva, com certeza eu vou com você no bate-bate. Vou pegar meus ingressos. Jacinara, vamos aqui. Eu vou no Tira Alvo. Quem sabe eu consigo pegar alguma coisa. Vem, Natasha, pra cá. Lindalva, vai aqui na barraca de Tira Alvo. Pô, lindalva, pegou um ursinho. Uh, isso que é mira, hein. Ai, nunca me divertei tanto. Muito legal. Pena que não dá pra gastar mais meu resto do dinheiro nos brinquedos hoje. Por hoje, minha cota já deu, mas valeu muito a pena. Bom, meninas, eu já tô com fome. Vamos comprar cachorro quente refrigerante? Bom, Jaciara, ótima ideia. Eu tô com fome já. Um lanchinho caíria muito bem. Vamos, mas eu não vou comprar nada. Pô, Natasha, deixa de ser mão de vaca. Bora lá comprar cachorro quente refri. Nossa. Pô, Jaciara, vamos comer na casa da sua tia. Pelo menos a gente economiza dinheiro. Ah, Natasha, para de ser mão de vaca. Se você trouxe dinheiro pra viagem, é pra você gastar. Para de ficar miguelando. Bora comer e pronto. Oxi. Hum, mas se eu posso economizar, pra que eu vou gastar? Pobre é uma coisa triste. Ah, tá bom, tá bom. Chega, bora lá comprar. Bora, bora. Por isso que falo que todo grupinho sempre tem uma mão de vaca e uma que reclama. E no nosso caso é a Natasha. Tá bom, vamos lá comer hot dog. Bom, eu não queria um hot dog. Vê o valor da coca 2 litros. A gente pede uma coca 2 litros. É melhor porque eu acho que sai mais em conta do que pegar latinha. Bom, Natasha, eu tô achando muito legal esse marquinho. Deixa a coca comigo que eu vou controlando. Ô, Natasha, libera essa coca aí. Coloca mais coca aqui pra mim. Jacinara, a gente podia ficar mais um pouco. Vai começar o show. Vivo com banda. Vê ser legal. Bora ficar. É mesmo, lindalma? Com certeza. Bora ficar pra gente aproveitar esse show. Ixi, só vou sair daqui quando eu tiver cansadona. Pô, e só de pensar voltar pra casa. Tem que andar toda aquela estrada de a pé de novo. Dá até desânimo. Dá vontade de ficar aqui. Natasha, vem comprar pelo menos um chaveirinho pra você levar pra sua mãe de lembrança da nossa viagem. Deixa de ser bom de vaca. Não vai comprar? Tá, fica aí. Eu compro e te dou. Moça, eu vou querer um chaveirinho. Nossa, tem bastante coisa legal, Jaciara. Dá vontade de levar tudo. Vamos levar essa xícara aqui pro meu pai. Pô, nessas barraquinhas tem muita coisa bonita, né? Bom, minhas lembrancinhas já estão compradas, agora vai ficar só de boa, porque voltar pra casa sem lembrancinha não tem graça. Total, ficou 20 reais da coca e 10 reais do ano. Pô, 20 reais uma coca 2 litros, que roubalheira, tá louco, hein? É porque é cidade pequena. Pô, Natasha é pão dura, né? Ela não compra nada, nem quis vincar a gente. Pois é, a Natasha não tem jeito. Comprar um chaveirinho dá pra ela de lembrança. Bom, meninas, confesso que eu estou exausta com o dia de parque hoje, mas foi maravilhoso. Agora é tomar um banho e cair na cama. Ou a gente pode tomar um banho e vir aproveitar essa piscina aqui do hotel, que tá incrível, né? Olha pra essa vista. Fechou, então. Tomamos o banho, colocamos nossos biquínis, viemos curtir essa piscina incrível. Bom, galera, agora a gente vai subir, tomar um banho, colocar biquíni e descer pra piscina pra gente curtir o resto da tardezinha aqui. Tá quase anoitecendo aqui. No Brasil ainda é de manhã, né? Aqui já tá quase anoitecendo. Então beijo até daqui a pouco. Aliás, quem sabendo que tem baladinha agora à noite, a gente poderia também aproveitar a baladinha, né? E você aí, está gostando da nossa viagem de férias aqui na Disney? Deixa o seu comentário aqui embaixo e deixa muito like. Como será que está sendo a viagem de férias na Jaciara? Vamos, meninas, sem reclamar. Vamos, meninas, sem reclamar. Vamos, meninas, sem reclamar. Vamos, meninas, sem reclamar.